Bom pessoal, nós terminamos o nosso desenho, o nosso projeto do porta controle Agora é o momento em que nós vamos preparar esses desenhos Nós vamos organizar para então criar um arquivo DXF ou mesmo DWG Pois o Articam você consegue importar nessas duas extensões que saem do AutoCAD Então vamos organizar as nossas peças Como que eu faço isso? Eu criei um padrão, eu estou usando a nossa placa de MDF Mede em torno de 2,75m por 1,80m Então eu vou criar aqui um retângulo que mede 1,12 avos dessa placa Então está aqui o primeiro comando, novo que eu não ensinei ainda Rectangle Vamos lá Vamos trabalhar um pouco também na barra de ferramenta Alguns podem preferir usar o teclado e outros a barra de ferramenta Então vamos ver esse comando Ele está aqui Você vê um retângulo com duas bolinhas Um em cada canto que seria o ponto com as dimensões Então vamos lá Eu clico em retângulo Clico aqui Eu arrasto Para qualquer lugar assim nessa posição E entro pelo teclado Então dentro dessas dimensões Eu preciso organizar as peças Pensando inclusive no aproveitamento dessa chapa Então vamos lá Comando move Letra M Vamos mover então as 3 peças para lá Vou desligar o 8 para poder Aqui nesse momento Lembra que eu falei que para fazer a linha elástica não era interessante Mas para mover você tem essa situação aqui Então você desliga o orto F8 E posiciona Ali Meio que no olho mesmo Porque aqui não tem precisão Tá Então lembrando Então que eu tenho duas laterais Então eu vou usar o comando copy CO Enter E vou então Copiar Essa lateral Agora aqui sim Eu desligo Eu ligo o ortogonal F8 Para ele subir Em linha reta ali Alinhada né Então eu posiciono mais ou menos ali E Eu vou ensinar agora um outro comando Antes do save s Que é salvar como Aqui está errado também É retângulo Que é Aliás é rotate aqui Aqui não é a É ó Desculpa Mas só falei Então rotate Vamos rotacionar Essa peça aqui Para eu poder Alojar melhor aqui Quer ver Por que eu vou rotacionar Aqui se eu Eu vou copiar também Mais peças Dessa Que vão Uma Duas Três São quatro Então eu rotaciono aqui Aí eu consigo colocar duas Aqui nessa posição Tá lá Vou copiar então CO Olha lá Posso jogar um pouquinho Mais para a esquerda Quase que alinhada aqui Se fosse só duas Aqui nessa tira Eu já tiraria Esse porta controle Mas faltam mais duas peças Então eu tenho que copiar Então eu tenho que copiar também Mais duas Vai ficar sobrando aqui Aqui seria interessante Nós preenchermos Toda a placa E já num programa Só cortar aí Várias peças Ganhando tempo E aproveitando bem A peça No caso aqui Um exercício Eu vou cortar só assim mesmo Para não ficar demorado Depois Para eu cortar essas peças Aqui embaixo Tá muito espaço Eu posso melhorar Assim fica A tira Fica mais larga Fica mais reforçada Então Tá aí Aqui então Está organizada As peças Dentro Desse retângulo Que é a minha placa Agora eu posso apagar A parte escrita E aqui também Porque se eu levar Para o ArtCam O retângulo Apesar que eu posso apagar lá Ele vai entender Que eu vou cortar aqui Na verdade não vou Eu posso apagar aqui Ou lá Então a gente já pode apagar aqui Vou dar um zoom Extend Agora eu vou salvar Esse desenho Ele está em DXF Aliás DWG Se você quiser O DXF Então Save as Eu tenho escrito lá o comando Apaguei Então esse comando aqui Save as Salvar como Aí abre essa janela E eu tenho então Várias opções aqui DXF Aqui tanto faz A versão Vamos pegar essa daqui Então aqui já vai Dar uma saída De DXF Então eu posso Deixar esse nome mesmo Que está aqui Organizando O ArtCam E vou salvar então Nessa pasta Que eu criei lá Puzzle Pronto Está lá Salvo Então agora Eu vou encerrar aqui Depois no outro filme A gente já vai estar No ambiente do ArtCam Eu vou importar No ArtCam E vou criar o programinha Os códigos G Para poder cortar Na CNC Então até mais